Olá pessoal, beleza? Eu vou mostrar rapidinho aqui o processo para você rodar o teu robô de investimento no MetaTrader. O pessoal usa, acho que sim, a comunidade de desenvolvimento do MetaTrader é a maior do mundo. MetaTrader funciona muito bem. Só que é difícil você, claro que para fazer teste, você pode testar no teu computador, na tua internet, na tua casa, no teu escritório. Mas para você botar para rodar o robô de investimento usando a tua estrutura, vamos dizer assim, a tua casa, o teu escritório, é muito perigoso. Por quê? Porque o robô tem que trabalhar em uma internet que seja 100% estável, a gente sabe que não existe. Mas uma internet que seja super estável e um computador que também seja bastante estável, que não dê muito problema. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda contratar um servidor virtual. O que é isso? É você como se fosse alugar um computador em um data center, que é um centro de computadores, onde esses computadores têm alta disponibilidade. Ou seja, disponibilidade de energia elétrica, então o risco desses computadores ficarem fora do ar é muito baixo. E disponibilidade de internet também, então o risco deles ficarem sem internet é muito baixo. Então, no lugar de você usar o teu computador, a tua casa, o teu escritório, que pode ter o risco de ter uma queda de energia, pode ter o risco de cair a tua internet. E aí você, imagina você fazendo um investimento lá, o robô fazendo um investimento e dá um problema assim, complicado, né? Então, a recomendação é o que? Usar um servidor virtual. Existem vários servidores, várias empresas que fornecem esse tipo de serviço. Eu vou deixar um link na descrição aqui com mais informações das empresas que eu estou testando, que para mim está funcionando bem, sabe? Então, vocês podem ver nesse sentido aí. E, cara, tem Google, tem Amazon, tem várias empresas que recomendam. Eu gosto de empresas menores, até por questão de atendimento. Então, às vezes compensa você pegar uma empresa menor que te atende pelo WhatsApp, que te atende de uma forma mais prática, do que você pegar um Google, pegar um Amazon aí, que você pode... o atendimento às vezes é meio difícil, porque eles têm muito cliente. E aí você pode não ser atendido a tempo e tal. Então, eu prefiro empresas menores e eu vou deixar o link na descrição sobre isso. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu estou no servidor virtual que eu contratei essa semana. Então, o servidor virtual, para você acessar, você vai acessar, você vai ter um número, né? Um IP, você vai ter um usuário e senha. E você vai acessar esse computador, do teu computador normal. Do teu Windows, você vai acessar como se fosse um novo Windows, um novo computador. Aqui o bacana é o quê? Quando você contratou, você já vai aqui, ó. Ele vai vir assim, ele vai vir zeradinho, né? Você fez o login, colocou o usuário e senha e tal, você já vai entrar nele. Quando você for acessar, eu recomendo assim, ó. Você digita iniciar, né? E vai no executar. Executar aqui, ó. Quando você for no executar, né? Só clicar no Windows aqui e no executar e digita isso aqui, ó. Task MGR. Não sei se dá para... Deixa eu até aumentar aqui, ver se fica melhor para vocês verem. Opa. Ó. Para que serve isso daqui? Isso daqui serve para mim visualizar como que está o consumo de memória e de CPU. Está vendo? Essas duas são as informações principais que você tem que ver. Aqui em desempenho também, é como se fosse o Ctrl Alt Dell de um computador normal, né? Aqui também tem, ó. As opções de CPU e memória. Vai dar, ó. 45% e 9%. Então, você tem que ficar ligado nisso. Por quê? Por quê? Uma, porque você contratou. Então, ó. Você contratou. Esse daqui está com 2 GB de memória. Está vendo? E CPU está com uma CPU... E você pode ver o consumo aqui, ó. Quantos gigahertz tem, tal, tal, tal. Então, tem todas as informações do teu computador. Se a memória aqui, ó. Começar a aparecer 80%, aqui em processos, ó. A memória começar a aparecer 80%, 90%. É sinal de que o servidor que você contratou está ficando lento. E aí, tem o risco dele travar, dele dar algum tipo de problema. Então, qual que é a recomendação? Sempre trabalhar aqui, no máximo, no máximo, com o consumo de memória de 80%, 90%. Que aí, o teu computador vai rodar bem. Ok? Então, eu vou deixar ele aqui do ladinho. Vou até minimizar ele. Porque aí, quando a gente instalar o MetaTrader, dá pra gente ver se muda muito isso daqui, ó. Se o computador está usando muita memória, muito processamento e tal. E aí, você pode mexer nisso. Você pode otimizar isso. Pode falar com a empresa que te fornece o teu servidor virtual pra aumentar. Fala assim, ah, não, ó. Mas eu quero, eu estou com 2 gigas de memória, né. Aqui está mostrando, ó. 2 gigas de memória. Eu quero aumentar pra 4. Então, você aumenta a quantidade de memória do teu servidor virtual. E aí, você vai... O teu computador vai trabalhar no servidor virtual, vai trabalhar com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Não vai ter o risco de travar. Então, vamos lá, ó. Eu vou baixar aqui o MetaTrader, né. Aqui tem algumas configurações que, às vezes, tem que mudar pra... Pro sistema fazer download. Porque, às vezes, alguns datacenters, alguns servidores virtual, eles não permitem fazer download, sabe. Então, tem que ver se esse daqui está liberado. Continuar, só pra mais, só pra mais... É, ó. Isso daqui, às vezes, pode estar travadinho. E aí, ele não baixa. Ó, abriu. Então, o MetaTrader 5, é... Dá pra você ver aqui, ó. É, bom, vamos colocar o MetaTrader 5 e baixar. Tá bem chatinho, assim. Esse Internet Explorer aqui de antigamente. Aqui, ó. Baixar a plataforma. Tem que cuidar pra baixar no site oficial, né, ó. O MetaTrader 5.com.br downloads. Baixar MetaTrader 5. Suas configurações e seguranças atuais não permitem download de arquivo. Ó, é isso que eu falei, né, ó. Deixa eu só ver se ele está liberado aqui. Às vezes tem que entrar na configuração para liberar o download, sabe? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá um pouco. É, lá em security level. Vamos tentar abrir aqui a security. Vem na defender, né? Vamos fechar. Histórico. Configurações. Update. Verificação. Porque ele é meio chatinho, entendeu? Ele vem configurado pra... Pra... Vamos ver se ele... Esse Internet Explorer, ele é um Internet Explorer bem antigo, né? Então, ele... Ele pode vir com essas... Aqui, ó. Aqui no Internet Explorer tem essas opções de internet. Você pode vir aqui. Vai em segurança. E aí, aqui, ó. Nível personalizado. Aí, tem as opções aqui, ó. Vamos ver se a gente acha as opções para o download. Download Files, né? Vamos ver se a gente está um D aqui, se ele vai achar download. Não, vai para todos os Ds abertados. Frameworks. Documentos. Execução, baixar. O que que está baixar aqui? Baixar controls active. Aqui, ó. Habilitar. Não é. Tem bastante coisinha pra gente procurar aqui. Bom, vamos redefinir. Nível padrão. Restaurar nível padrão. Habilitar. Vou deixar abaixo aqui. Habilitar proteção. Ele está com nível personalizado. É, vamos tentar deixar... É, não... Deixa a mutência de exigência de atribuição assim. Se definir. Internet local. Deixa eu ver se ele não está pegando aqui. Internet local. É. É, já está com internet. Vamos ver internet local se ele mostra. A opção de download. A estrutura é que cada computador, às vezes, ele pode dar isso, entendeu, pessoal? Ele pode dar... Ele pode ser diferente também, sabe? Então, depende muito do datacentro que você está acessando. Nível personalizado. Nível personalizado. Documentos. Vamos ver se ele pega aqui, ó. Habilitar. Script. Ele não está liberando. Vamos ver se eu acho aqui. Download Files. É. Vamos tentar novamente. Vamos ver se ele não dá opção dentro do... Nós. Se as duas soluções... É. Ele continua bloqueado. Pode ver que está tudo desabilitado, né? Olha, ele está o login. Ele está os configurações. Active. Vamos ver aqui, ó. Achei. Habilitar. Tem que... Cara, tem que vasculhar esse negócio aqui, ó. Download. Desabilitar também. Vamos ver se funciona. Mas é bom que vocês vejam. Dá um sim. Dá um ok. É bom que vocês vejam, porque, às vezes, é isso mesmo, pessoal. Tem muita gente que começa a mexer com isso. Ó, agora já deu. Eu dei um F5 aqui, ó. Já deu a opção de salvar, tá vendo? Tem muita gente que começa a fazer e aí não consegue encontrar uma coisinha relativamente simples como essa. E aí deixa de fazer, entendeu? Deixa de... 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 De testar, de... De trabalhar. Ó, vamos dar um executar aqui, ó. Ele já baixou. Eu vou executar. Eu quero realmente. Vou dar um sim. Avançar. Ele já vai iniciar a instalação aqui, ó. Mas é bom dar essas diferencinhas ali, essas configurações, pra gente, pra vocês verem que sempre, hora ou outra, você vai ter que ir lá no Google e digitar lá como liberar... No próprio YouTube tem muito disso, né? Como liberar download no servidor virtual, por exemplo. Você já vai encontrar a coisa nesse sentido. Então, é bem tranquilo, mas às vezes dá uma estressadinha, mas é tranquilo. Ó, normal, instalou. Acessar o serviço de negociação. Ó, aqui ele já deu um... Somente usar o aplicativo para abrir. Tá, isso aqui acho que não muda em nada. Ok. Ó, uma coisa que... Ó, abriu o MetaTrader. Se não, essa aí não vai ser aqui. Isso aí. Ó, vou fechar aqui, né? MetaTrader Explorer. E aqui eu já tenho, ó. Esse é o painel de entrada. Vou fechar isso aqui. Ele tá pedindo pra mim fazer um login numa corretora, já que já veio meio com a corretora ali. Mas eu fecho. E aqui eu já tô com o MetaTrader instalado. Tá vendo que legal? Já tem até uns... Tem uns robôs que vêm junto aqui, eu acho, até. Mas depois dá pra gente testar até. Mas, cara, olha que tranquilo, que fácil. Que... Que... Como que é tranquilo você instalar o MetaTrader. Uma coisa que tem que ver agora é já... Deixa eu fechar essas coisas que a gente tinha aberto aqui antes. Uma coisa que tem que ver agora é isso aqui, ó. Memória. Lembra que tava 40 e pouco? Foi pra 55. Então, conforme o MetaTrader vai trabalhando aqui, é... Ele pode... Você vai vendo, entendeu? Como que tá o consumo de memória e o consumo de CPU. Ó. Vamos ver memória? Ó, a memória tá tranquilo. 55%. Só que você tem que ver quando você botar o MetaTrader pra rodar. Por exemplo, aqui. Ah, eu vou colocar um gráfico novo. Nova janela do gráfico. Abri o MetaTrader aqui. Vou fazer um... Eu vou mudar o time frame aqui pra ele... Aí você começa a ver. Ah, não. Mas peraí. Memória aumentou pra 100%. Aumentou pra 90%. Então você vai ter que contratar um servidor mais robusto. Com mais memória. A vantagem é que é bem simples. É relativamente simples, né? Não é bem simples, mas é relativamente simples. Esse processo de você aumentar a memória do seu servidor, diminuir e tal. Às vezes você fala que... Ah, não. Eu quero trabalhar com 10 robôs, 10 setups, 20, entendeu? Então conforme você vai trabalhando, você vai ter que ir vendo se isso daqui fica compatível com o teu servidor. O teu robô com o teu servidor. Eu quero ver se eu faço um novo vídeo pra mostrar o passo a passo pra você colocar... Aqui ele já vem com o Forex, que é o mercado internacional. Dá pra você colocar o índice aqui e conectar com a tua corretora. Você vai ter que ver se você tem XP, se você tem modalmais. Se você tem que ver qual corretora é melhor pro teu perfil, eu uso a XP. Eu acho que a XP é muito boa. Ó, novo gráfico. Você já pode pegar as moedas aqui dos outros países e tal. Os mercados que estão abertos. Então, ele já tá instalado e funcionando. O próximo passo é o quê? Conectar com a corretora, né? Que é bem tranquilo também. Você pode entrar em contato com a tua corretora e falar assim... Pessoal, eu preciso conectar com o MetaTrader. Os caras vão se dar o passo a passo, se dar o usuário, se dar... Na XP é tudo automatizado. Se você clica lá, MetaTrader e tal, ele já vai na hora, vamos dizer assim. Algumas outras corretoras, ele demora mais um pouquinho. Mas... Eles já vão te dar um usuário e senha. Aí você pode vir aqui e fazer o login. Essa área aqui é de login, ó. Essa área aqui é login. Então, você pode adicionar aqui, ó. Abrir uma conta. Você vai lá na tua corretora, pega o usuário, pega a senha e pega o endereço de login. Vem aqui, abrir conta. Aí você vai colocar as informações aqui da tua corretora. Vai dar um avançar, vai colocar teu usuário e tua senha e pronto. Você tá logado. Tem que ter um cuidado seguinte. A tua corretora, ela vai te liberar... A maioria delas liberam dois tipos de conta. Que é a conta real e a conta demo. A conta real é pra você botar dinheiro aqui, botar dinheiro na corretora e fazer o negócio rodar mesmo no dinheiro real. E tem a conta demo. Se você quer aprender, que eu acho que é o primeiro passo, você tem que fazer isso. Vai na tua corretora e fala assim, eu quero a conta demo. Na XP é gratuito. Isso daqui que eu tô fazendo tudo agora aqui, a não ser o servidor virtual que você vai ter que contratar. Mas essa parte aqui é tudo gratuito. Então, você pode entrar em contato com a tua corretora. Pedir. Na XP eu sei que é gratuito a conta demo. Pedir a tua conta demo. E já botar isso daqui pra rodar e iniciar os testes. Aí a gente pode... No próximo vídeo eu quero falar sobre a RoboBolsa, que também tem o robô na conta demo, que é gratuito. Isso é muito bom pra você aprender, pra você fazer backtest, fazer teste. Então, mais pra frente aí. Se vocês gostarem, se vocês deixarem o like ali, se inscreverem no canal, vai ter mais vídeos sobre isso. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Vocês viram ali que tem configuraçõezinhas que tem que estar mexendo, tem que estar arrumando. Mas eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Obrigado pela atenção. Não esquece do like. E até o próximo vídeo.